Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos do canal Livre Fácil Tutoriais Seja bem-vindo ao canal galera O vídeo de hoje aí vai ser muito bacana Já vou pedindo pra vocês deixar o like, se inscrever Que vai ajudar muita gente aí, tenho certeza Hoje usamos aí o Google Chrome né E infelizmente ele tá consumindo muita memória RAM Abrindo o gerenciador de tarefas aqui Vocês viram, ele tá consumindo bastante memória RAM E um Google Chrome que a gente abre Ele abre 5, 6 instâncias do Chrome aí Que consome mais ainda Então eu vou ensinar vocês aí com um simples programinha aí Que é o FireMe FireMe é um programinha aí que veio na época pra ajudar Os clientes do Mozilla né Os usuários do Mozilla E que consumia muita memória também por sinal Consome até hoje E aí é um programinha bem simples Que você vai instalar simplesmente avançando aí O procedimento de instalação é bem simples E aí após a instalação Você vai poder fazer uma configuração Que vai resolver grandes problemas aí Sobre o consumo alto da memória RAM Dos navegadores e até de alguns programas Olha só que maravilha Gostaram da ideia? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Basicamente esse é o aplicativo Você instala ele aí Ele já seta Se você tiver o Mozilla instalado Ele já vai indicar o caminho Mas no caso aqui a gente quer mudar Para o Chrome Que é o grande consumidor da memória Então o que a gente vai fazer? A gente precisa saber Aonde está instalado o Chrome Então se inscreva no canal E eu vou te ensinar agora Como achar o local onde está o Google Chrome Bom, e aqui embaixo Você clica no Google Chrome Aqui após abrir o gerenciador Você pode localizar Clicando logo embaixo Em cima do Google Chrome mesmo Com o botão direito em cima dele Você vai ter a opção aqui De abrir as propriedades do Google Chrome Então vou mostrar pra vocês aqui rapidamente Botão direito assim no Google Chrome Ele dá as opções aqui pra mim Vou mostrar aqui rapidamente Pra gente configurar aqui o caminho Então botão direito Ele vai dar aqui Botão direito em cima do Google Chrome Propriedades Ou você pode vir aqui também No iniciar Botão direito em cima do Google Chrome Para fazer uma pesquisa Propriedades Beleza Até aí tranquilo Você achou aonde ele está instalado Você vai copiar agora o caminho dele Está aqui em cima Você pode selecionar E copiar E aí agora a gente vai lá no programa Dá um ok aqui Em browser Você vai clicar em browser E vai colar aqui em cima Você vai cair direto lá Onde o Google Chrome está Seleciona o Chrome E olha a mágica acontecer Ela está aqui com mais de 100 MB E eu vou clicar em abrir Na hora que eu salvar aqui Vocês já vão perceber A queda Olha só pessoal De 100 MB Caiu praticamente pra 5 Que é o que está configurado aqui Nas configurações de usar até 5 MB Você pode definir Pra 10 MB Aqui por exemplo 10 MB Eu vou dar um exemplo aqui Vou só clicar Mas olha só como caiu Basicamente De 100 Pra menos de 5 Eu vou colocar aqui Vou pôr manual Vou pôr 10 Pra vocês verem O Google Chrome Vocês sabem que ele puxa bastante memória Mas com esse programinha aqui Galera Resolveu 100% Dos problemas de memória Com meu navegador Cliquei aqui em salvar E vocês vão ver Está 20 MB Mas ele Aos poucos ele cai Pra 10 MB Ou mantém 20 Que seja De 170 MB Para 20 MB De memória Deixa o seu computador Bem mais rápido Bem mais leve Pra você trabalhar E aí mexendo no programinha Eu descobri que você não precisa Fazer isso só com o Google Chrome Tem aqui as extensões E aí Aqui nessas extensões Você pode incluir Todos os seus programinhas Que vocês mais usam E pode simplesmente Colocar o nome dele Após uma vírgula E adicionar todos os seus programinhas O exemplo Firefox Que é o Mozilla E tem também o Skype Olha só o Skype O exemplo Que eu vou mostrar aqui no Skype Vou acionar ele aqui Simplesmente eu vou pôr o nome Está consumindo Mais de 300 MB de memória Está parado no Skype Está consumindo tudo isso Então olha só que legal Vou adicionar aqui o nome Skype.exe Vou dar um save aqui Vocês vão ver que vai ser imediato Assim que eu salvar Que eu fechar aqui O programinha Ele vai estar em execução aqui Em segundo plano E aí pronto Olha só como caiu O consumo do meu Skype Aqui o aviso Embaixo Que ele vai continuar em execução E olha só o meu Skype Está aqui aberto normal E de 300 para Menos de 10 Que é o que eu setei manual Então é a mágica aí Que vai ajudar muita gente Tenho certeza Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Se gostou então Deixe seu like aí no vídeo Acompanhe aí o canal Tem vídeo de quadro todos os dias Se inscreva Muito obrigado E até a próxima Valeu Fui Valeu mesmo galera E até a próxima